A Convenção Regional da Cacispar, realizada em Chopinzinho, reuniu cerca de 400 empresários e lideranças do setor. A Cacispar representa um extrato importante da comunidade regional que trabalha para a geração de emprego e renda, promovendo o desenvolvimento sustentável do sudoeste. A Convenção Regional da Cacispar, em Chopinzinho, reuniu empresários de todo o sudoeste do Paraná. O tema do encontro neste ano celebrou também os 40 anos de ação da entidade que representa a classe empresarial no sudoeste. A Convenção Empresarial tem o propósito de trazer conteúdos para o desenvolvimento do setor empresarial. E também para ser um ponto de encontro dos empresários do sudoeste, onde acontece um network, uma troca de experiências, acontece muito negócio também aqui neste evento. O presidente da Associação Empresarial de Chopinzinho, William Patrick Ferri, anfitriã do evento, disse que o município acolheu a classe empresarial do sudoeste, considerando uma oportunidade para mostrar o potencial local para atrair investimentos. Chopinzinho é uma pequena cidade aqui no sudeste do Paraná, mas tem um potencial enorme. Tanto a indústria, o comércio, que é o nosso foco, mas também para receber grandes eventos. A gente recebe aqui, então, quase 600 empresários de todo o Paraná, que vão estar conhecendo a cidade e estão aproveitando todos os benefícios de Chopinzinho. O diretor-superintendente do SEBRAE Paraná, Vitor Roberto Tioqueta, participou do encontro empresarial. O SEBRAE tem feito um trabalho muito interessante, por isso que estamos aqui também, em todo o Paraná, num projeto chamado SEBRAE Experience. Nós estamos levando grandes palestrantes para que os empresários possam estar participando dos eventos e se conectando, fazendo relacionamento entre as empresas. Os presidentes das associações empresariais e empresários da região destacaram a importância do evento. É muito importante esse tipo de evento, Beto, porque é uma oportunidade dos empresários se encontrarem em um ambiente, trocarem experiências, conhecerem o que está acontecendo no mundo lá fora, no mundo empresarial como um todo. Então, a CASESPAR traz para a região palestras interessantes, traz pessoas para falarem sobre assuntos interessantes, economia, negócios, tecnologia, inovação, como o César Colino está falando agora. Então, é uma oportunidade de trazer conhecimento e também dos empresários se conhecerem e trocarem experiências e, enfim, conhecer toda a classe empresarial da região sudoeste, num momento único.